E é o seguinte, se ficar conversando, a minha exigência vai ter que ser maior, porque aí eu não sei se 6x0, 6x0. Vamos olhar aqui, olha ali, esses dois ângulos aqui não são suplementares, então se aqui mede 60 graus, aqui vai medir 120, certo? Minha letra não fica boa não, tá? Porque eu não posso apoiar a mão na tela, então eu tenho que escrever sem apoiar a mão, é meio complicado. Ó, uma coisa importante, vão corrigindo, porque se eu ver alguém conversando, eu vou na hora na mesa olhar se tava a folha. Não adianta, eu já tentei. Eu preciso comprar uma mesa digitalizadora com 200 reais. Então senta lá e presta atenção. Ô, vamos lá, continuar prestando atenção. E o Z aqui, vale quanto? Olha, você vê, encostei a mão na tela que fez. 60. Ô! Esse terceiro ângulo aqui, então mede quanto? 60. Porque, ó, se esse mede 60 e esse mede 60, o outro é o que falta pra 180, 60. Eu vou explicar de novo, tá? Vou explicar de novo. Hã? Depois. Depois. Agora vamos prestar atenção. Shhh. Ó. Vou começar de novo. Ó. Aqui não formou 180 graus? Uai, formou uma linha reta. Aqui, então, mede 120. 120. Então, Ícaro, 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 então aqui, se aqui mede 120, aqui vai medir 60, semana 13. Certo, Anoal? Entendeu isso? Tá com a folhinha corrigindo? Então, ó, aqui mede 60. Aqui mede 60. Então, quanto que mede aqui? Ó, a soma não é, ô, 180? Então, aqui mede 60, que é o que falta pra 180. Ou seja... Não, você vai me entregar junto com o visto. Não, mas eu preciso dar visto junto, você me entrega. Ó, que tipo de triângulo é esse? Se os três lados são iguais, os três ângulos são iguais, os três lados também são iguais, esse é um triângulo equilátero. Tá? Vamos analisar isso aqui, que essa questão aqui é um pouco mais difícil. Não é tão difícil, não. É pouco mesmo. Ó, esse triângulo aqui, ó, a soma deles, desses três anos, é 180. Então, 80 mais 60 dá quanto? 140, não é? Esse mais esse, 140. Então, aqui é o que falta pra 180, é 40. E aí, você põe isso na prova, então ela não quer. Agora, se eu pegar esse outro pedaço aqui, ó, esse mais esse é quanto? Quanto que falta pra 180? 30. Certo? Certo. Tem que fazer pedaço por pedaço? Tem, porque não tem como você fazer sem ser o total. Você tem que achar um por um. Agora, olha esse daqui, ó, o João Paulo. Esse aqui é um pouco mais complicado. Porque, ó, aqui não tá faltando um monte de ângulo. Então, se eu quiser começar daqui, dos 150, eu não faço nada. Porque eu vou achar o 30 aqui, ó. Aqui é 30. Mas eu não resolvo nada com esse 30. O que eu posso tentar é começar onde tem mais ângulo. Aqui não tem 100? E ali tem 130? Quanto que mede aqui, então? 50. Porque a soma é 180, Ana Laura. Então, aqui a soma dá 180. Então, quanto que vale o lado de cima? Aqui mede 50 e aqui 100? Mede 30. Então, eu achei o X que vale 30. Espera, deixa eu ouvir a Júlia falar. A Ana Júlia falar. Ana Helena. Pode falar, Ana Helena. Desculpa. Isso, ó. Ângulos suplementares, ou seja, um do lado do outro, sempre dá 180. Olha aqui, até na outra figura que tá ali. Tá? Ô, aí ô, Pedro. Uma coisa que eu podia fazer aqui, é o seguinte. Aqui no mede 30, desculpa, aqui no mede X, e aqui no mede 50, eu podia fazer o seguinte. Não, mede 100. Eu posso dizer assim. 100 mais quanto é 130? Pode ir lá. 30. Eu posso ir direto. Bom, então, Cotrim, se você tinha perguntado, eu achei o 30 aqui, o X. Pra eu achar o Y, olha o que eu vou ter que fazer. Se aqui vale 100, quanto que vale aqui? 80. Então, aqui vale 80, ali vale 40. Então, quanto que vale esse pedaço? Esse, ó. 60. 60. Por que é 40 mais 80? 120. Pra 180. E esse pedaço aqui vale quando, então? 120. 120. Nota, Ana Júlia, Ana Helena, que como você mesmo falou, eu poderia ter feito isso aqui. Ó, atenção. Olha o que eu vou explicar. Poderia ter pego 40 mais 80 e achado direto 120. Tá, vamos continuar ali. Aqui mede 120. Aqui mede 30. Quanto que mede o Y aqui? Olha, 30 mais 120? 30. 150. Isso acontece. Então, o Y vale 30. Entendeu, Cotrim? Eu, na prova, não vou pedir pra vocês justificarem, só pra vocês apresentarem os valores. Tá? Se eu pedir pra vocês justificarem que isso pode acontecer em outra série, é um pouco mais complicado. Ô, me percaria. Ó, eu não consigo arrastar o negócio aqui, ó. Tô clicando selecionar, não vai. Vocês estão notando que o meu Word só vale mais 10 dias? Eu não tô conseguindo. Não, eu já... Ó, olha o que eu vou fazer. Eu não sei mexer nisso. Não. Não. Uai, eu tenho que aprender a mexer, ué. Ó. É isso que eu queria fazer, mais ou menos. Ó. Vamos fazer esse aqui agora, com bastante calma. E eu quero, principalmente, que o João Paulo e os outros prestem muita atenção. Olha aqui. Se aqui mede 40, e aqui mede 30, quanto que mede X? Não. Ó. 70. 70. 70. O 110, seria aqui. Eu vou até pôr de uma outra cor. 110, seria aqui. E ali o X. O X aqui é 70. Tá? Não, o problema é... É caneta aqui. Certo? Entenderam que o X vale 70? Eu poderia, Helena, só pegar e somar esse com esse, pra achar o X igual a 70. Então, na prova, você põe ali, X igual a 70. Tá. Se o X vale 70, e o aqui vale 55, quanto que vale o Y? 55. Não. Não. Aqui vale 70. Não é só somar o 70 com o 55? Ângulo externo. Aqui mede 125. É, dentro é 55. É, dentro é 55. Entenderam como é que faz essa coisa? Marcos Paulo, presta atenção. Não tem recuperação do segundo bimestre, hein? Não, então. O segundo bimestre não tem também. Otávio, então, para a gente subir igual a X, tem que dar 180? Tem. A soma dos ângulos internos é 180. Aí, ó. Cadê a 9? De novo, aconteceu essa bucaria. Pessoal, olha. Vocês falam muito. Com esse falatório... Com esse falatório... Olha aí, Marcos. Você tá com a folha anotando? Tá. Então, vamos prestar atenção. Aqui vale 50. Aqui vale 70. E aqui vale 110. Vamos prestar atenção. Vocês vão falar... Otávio, você não ensinou o quadrilátero. Mas presta atenção. Se eu dividir esse quadrilátero em dois triângulos, essa soma aqui de baixo, quanto que é? 180. Não, essa soma de verde. E essa soma é 180. Exatamente. O Luiz Otávio, né? O Pedro Augusto falou. Pode falar, Pedro Augusto. A soma de todos os lados, de qualquer quadrilátero, dá 360. Então, olha aqui. Se eu somar todos os ângulos, esse, mais esse, mais esse, mais o X, vai ter que dar 360. Deixa eu aumentar isso aqui pra cair pra linha de baixo. Então, quanto que vale o X? Vamos somar ali. Se eu somar 50, 70 e 110, quanto que dá? Eu tenho que ver, Pedro. Quanto que falta pra 360? 130. 130. 130. Então, o X vale 130. Sempre na hora que chegar no X, faz uma marca pra destacar. É, o que o Ítalo falou, tá certo. Só que se você fizer 230 menos 360, dá negativo. Mas, só trocar o sinal depois. Agora, olha esse bagulho aqui. Olha esse bagulho muito louco. Olha. Júlia, conversa, não. Aqui. Isso. Por que, Ana Helena? Isso. Aqui, não, não é complementar, não. Exatamente. Sara, esse ângulo 140X chama o quê? Ângulos opostos pelo vértice. Já esses dois aqui, essa é o quê? Ó, Pedro, quando eu tenho dois ângulos, um do lado do outro, eles são suplementares. Então, esse mais esse é 180. Então, o Y vale 70. Já aqui, vale 63. E aqui também vai valer 63. Agora, para achar o W e fazer o que você falou, Ítalo. Soma tudo. Vai dar 273. Aí vai faltar 87 para 360. Então, W é igual 87. Você não entendeu esse final? Como isso aqui é um quadrilátero, Olivia? Ó, isso aqui tem quatro lados, não tem? A soma dos quatro lados, quatro ângulos do quadrilátero é sempre 360. Então, se aqui deu 273. Se eu fizer 360 menos 273, eu vou achar 87. Não. Você fala o quê? Qual? É. Ó, vamos ouvir a pergunta da Lídia. Aqui não é 140? Esse é oposto pelo vértice, então também mede 140. Oposto pelo vértice. Aqui também é oposto pelo vértice, certo? Já aqui, eles são suplementares, a soma é 180. Entendeu? O valor de y é 70, porque a soma, ó, tá marcado aqui, ó, y igual a 70. Porque é 180 graus aqui, ó. Toda vez, Lívia, que você tiver dois ângulos assim, esse mais esse é 180. Fala, Raiz. Ponho. É bom ir para a imagem, não, né, mas isso não vai ajudar, não. Mas é explicar isso. Mas tem várias imagens que eu já fiz, ou, ou... É, não, Lívia, que responde. O Raiz, é só somar tudo e tirar 360. Pode descer? Pode? Ah, tá. Certo? Vai ter mais exercício assim, Lívia? Eu chamo você quando tiver. Ó, agora olha esse daqui. Então, esse daqui, João Pedro. João Pedro, não, da frente, como é que chama, né? Nicolas. É. Nicolas. Se eu somar esses três ângulos aqui, 105, 98 e 87. Aqui vai dar 20, vai 2. Aqui vai dar 19, vai 1. 290. Por que errei? Olha, 5, 8 mais 7, 15, 20, vai 2. 19, vai dar. Então, quanto que mede aqui? 150. 70. 60. Pessoal, não funciona. Não funciona o Minecraft. é o qualquer conta pra somar mesmo o que é que se encarar noventa e oito estava certo o x acertei O seguinte. Não, eu já fiz. Vamos seguir o que o Pedro Augusto está falando. 290, 360, menos 290. 70. E aí acha o X. Pode. Pode não, você tem que fazer ela. Ô Pedro, sossega. Agora olha esse aqui. X, ó. Eu estou falando que esse R é paralelo a S. Esse detalhe eu expliquei semana passada falando das escadas ali da unidade de saúde ali da polícia. Olha o que eu falei. Davi, se esse daqui e esse daqui tiverem retas paralelas, tem o mesmo ângulo. Então, esse aqui também tem o mesmo valor de X. Mas o triângulo na isósceles, ó, ABD na isósceles, então esse ângulo é o mesmo que esse, ó. Então, aqui também mede X. E Y? Então, Y vale X. Aqui não, 80. Quanto falta para 100 de 80? Não. Falta 100. Mais, eu tenho dois ângulos. Isso. Então, eu tenho esse ângulo aqui, medindo 50, esse medindo 50, esse medindo 50, e esse medindo 50. Então, Ana Laura, X igual a Y igual a 50. Sim, ele embaixo de 50, ele dá pra ir de cima e embaixo de 50, ele vai chegar no 30, né? Não. Ah, se fosse aqui, sim. Não, não, em cima. Aqui. Também. Ô. Não, você sabe que eu soube aqui. Ah. Ah, tá. Aí, sim. É, é. Ô, Pedro, é que eu pôs pelo vértice, então aqui, ô, aqui eu sou de 30 também. Ó, vou fazer. Ó, a conversa de vocês vai prejudicar muito nós. Não, vai prejudicar muito porque os alunos não estão entendendo que não tem DP e não tem recuperação de mestral. Shhh. Ó. Volto. O que vocês perderem nessa prova agora, só em dezembro. eu vou entregar, calma, eu não trouxe hoje, calma. Existe, ué? Não. Não sei. Ó. Ó. Posso passar pra frente? Ó. Ô. O próximo questão é uma questão do jeito Pedro Otávio, que eu posso colocar na prova. Ó. E um triângulo isósceles. Vou desenhar. Triângulo isósceles. Supondo que esse lado é congruente a esse. ó. Aí o Pedro, o ângulo da base mede 70. Quando mede o ângulo oposto à base? 70. Peraí. Deixa eu ouvir a Ana Helena. Pode falar, Ana Helena. Ó. Eu quero ouvir a Ana Helena. Fala. Fala. Eu quero ouvir a Ana Helena. Eu quero ouvir a Ana Helena. Eu quero ouvir a Ana Helena. Pera. Deixa o... Aquele menino ali, o... Samuel, falar. Que ele fala menos que os outros. Pode falar. Não, na minha aula fala. Pode falar. Por quê, Samuel? Eu quero ouvir a Ana Helena. Eu quero ouvir a Ana Helena. Hã? Porque eu posso pelos versos. Não. Não. Porque eu posso... Então, eu sou igual que... Eu sou o W... É... Que 70 para 70 é 140. 140 para 40 é 180. Isso. Ó. Se esse ângulo da base mede 70, o outro também. Então, o ângulo oposto só pode medir 40. Que é o que falta para chegar em 180. Todos esses exercícios ou seguem uma lógica idêntica ou... Olha aqui, Puntel. Ô, Pedro. Ó. Aqui não mede 43? Então, quanto que mede aqui? 43. Então, vocês concordam que o X é só pegar... Ó. Somando não dá 86? Sim. Sim. Pra 180? 90 e quase. Ó. Presta atenção. Shhh. Esse mais esse não dá 86? Não dá 86? 43 mais 43, 86. pra 180... Pra 180... 94. Vamos fazer os outros dois. Aqui nesse 50? 50? Marcos fica falando 65 e 65. Ó. Pode falar, Marcos. Não, pode. É verdade. Ó. Então, eu vou pegar 180 e tirar esse 50. Vai dar quanto? Eu vou dividir 130 pra 2. Cada ângulo aqui mede 65. Ok? Vocês estão corrigindo? Sim. Então, você errou na conta. Ó. Aqui não é 33? É. Quanto que é 180 menos 33? Dá... 50. 100 e 40 e 7. Então, eu tenho que dividir por 2, não é? Vamos prestar atenção. Eu vou até... Vou até apertar Enter aqui pra caber a explicação. Vamos prestar atenção porque senão erra na prova e reclama. Ó. Ó. Vamos prestar atenção. Ó. Aqui, eu vou fazer 180 menos 33. Vai dar 157, não é? Ó. Agora, eu vou dividir por 2. Ó. Nesse jeito, você não vai dar conta depois. Então, presta atenção. Então, aqui vai dar 70, sobra 1. 17 por 2, 8, sobra 1. 1. Se eu quiser continuar a conta, eu posso pôr a vírgula 0. Mas, ó. Quando der 78,5, ó. Se a minha prova for de marcar X, eu não preciso pôr 78,5. Eu posso pôr 78 graus e 30 minutos. Entenderam o que eu tô falando? Meio grau não é 30 minutos? Toda vez que tiver vírgula 5, no lugar que tá vírgula 5, eu posso pôr assim. Ok, Matheus? Gabriel, olha isso. Olha, presta atenção nisso. Toda vez que tiver vírgula 5, eu posso pôr 30 graus. Pode falar. Meio grau são 30 minutos. 60. É, quase. Não. Aliás, ia, mas... Fui engano. Essa borracha é tão boa que, ó, vai apagando e não sobe nada. Vocês não enxergam esse negocinho? Eu não enxergo. Eu achei que era só a tela que fazia. Agora, vamos ver esses aqui. Oh, mais sério. Oh. Eu tô ficando preocupado. É, ué. Nossa, eu nunca vou entender. Então, agora senta lá. Oh. Eu entrego. Oh, pessoal, deixa eu falar isso aí. Eu vou... Tá, daqui a pouquinho. Oh, olha aqui. Oh. Vamos... Vamos prestar atenção. Isso, eu gostei de ver a Júlia, que você chama, né? A Júlia. Aquela do fundo é Júlia. Como é que ela se chama? Mariana. Mayara. Ó. Se aqui é 108, quanto que vale aqui? Dois. Oito. Certo. Certo. Ó. Certo. Lívia. Lívia. Lembra que eu falei pra você que é a soma de dois? Dá 70, dá 180. Aí, 108. Ó. Esse mais... Isso. Esse mais esse não tem que dar 180? Então, se aqui é 108, aqui é 72. Ô, Andeleno. Ô, Pedro. Pedro, eu vou anotar teu nome, se continuar. Eu tenho que fazer uma corrente de elogio, eu já aproveito e já faço duas. Uma de crítica também. Ó. Veja. Veja. Não, eu tenho que fazer cinco órgãos de elogio que tá atrasado. Ô, para o Alisson, eu dei duas. Ó. Veja. E o X ali? Quanto vale, então? 36. 144. Isso. 144. 180 menos 144. 36. Ó, vamos prestar atenção. Daqui a... Só tem essa semana... Ó, vamos fazer essa aqui agora. Ó, eu ia dar mais matéria, eu tô ajudando vocês, dando menos matéria. Ó, era pra eu estar entrando em outro assunto. Eu tô indo devagar pra ajudar vocês. Eu tô corrigindo exercício, nem vou dar exercício novo essa semana, e não dei exercício novo semana passada, só do livro. Ô, fala... Quer dizer, tem exercício, mas... Ô, fala aí, Ítalo. O Ítalo chegou à conclusão que aqui mede 45. Porque aqui o... Nicolas mede 90. Se aqui mede 45, e aqui mede 90, ó... Aliás, 45 mais 90, 135. Pra 180, 180 menos 45, 135. Tá? Agora, o... Vamos achar esse Y. Veja, como aqui, essa reta, é paralela a essa, Certo? Esse ângulo aqui é igual a esse. 45. Então, quando vale o Y? Não. O tanto que falta, Lívia, de novo aqui, O tanto que falta, vai 180, que é 135. Tá? Vamos fazer esse aqui. O... Quanto que vale isso aqui? Quanto? 120. E o X vale 30. Por quê? 120. 180. Pra 180, 30. E quando vale o Y? Fala, Helena. Hã? Hã? Ó, aqui no médio de 30, isso, é o tanto que falta pra 180. Hã? Na hora que ele voltar, pode. Pode. A cada um. Tela 24. Cô? Tchau. Obrigado.